Simplify the Chinese Language O que isso quer dizer? É um chinês simplificado Sabe aquele chinês simples que não faz Playstation 4? Simples Não, ele não faz Playstation 4 Ele só monta uns robôs Ele faz umas paradas simples Não, faz umas coisas menos básicas Coisa que criança aprende quando nasce Fazer montar cubo mágico É um chinês simplificado Esse chinês de boa Exatamente O pessoal não está entendendo nada Por que eu estou aqui? Apresenta Bem-vindo do ataque da casa especial com ele O castiga Eeeepa Todo mundo pedindo Todo mundo pedindo aí E comigo também né Porque ninguém pede A pessoa pede pra eu aparecer né A pessoa pede pra cacete pra você aparecer Então agora eu estou aqui com as duas pessoas que as pessoas mais pedem né Olha aí, equivalente ao Outlast e o Emerson É, eu sou tipo... é verdade É um pedido Sério? É da galera Caraca galera da internet Se você for numa pizzaria você é a moda da casa Caraca, abre o menu só tem eu Só tem Emerson E Outlast Exatamente Mas vamos lá com a série Com a série Octodad DLL Cast Dizem que é um jogo muito bom DLL Eu não sei falar inglês dele Dizem que é ruim Dizem que é ruim Tenta aí vai Eu? Eu vou jogar primeiro? Eu quero que você comece Mas por que eu? É porque você deu a ideia da série Eu dei a ideia da série? Você deu a ideia da série Faz tempo isso ou foi hoje? Faz muito tempo Ah tá Bastante tempo Que porra é essa? Eita Não tem português? É tipo, ele tá atrasado Mas o que na terra está acontecendo? Sou eu? O que na terra está acontecendo? É você Não, aquele sou eu É isso Esse sou eu Ele tava indo atras de você Porra O pessoal tá cagando e andando Eu achei que ele ia se assustar O pessoal tá cagando e andando pra vencer um polvo Eita porra Agora vamos tentar entender como funcionam os controles Eu mexo Aqui eu mexo o braço Certo Tudo bem Aqui eu mexo Ah, olha só Como é que você troca? Essa é uma boa pergunta Aqui eu mexo os braços Beleza Remover os custom Aqui eu seguro Tab e o X É o X? Não, é o A Aqui eu seguro É o A Seguro com o A também Com o A também? O A também vai Olha aí Olha aí Nilce, cadê a chave? Aí achamos Achou a chave Em dois minutos de episódio já conseguimos resolver Já resolvemos o canal da Nilce né? Abre a cabinete Ah, pra abrir? Isso Ah, agora eu entendi porque é tão difícil Eu vi as gameplays e não entendia Não, eu não entendi como funcionava o jogamento Como é que é? Aqui é pra cima e pra baixo Aqui é pra um lado e pro outro Nossa É que nem o... Qual o jogo lá que o Felino joga direto de tintinha? É o Hentai Simulator Hentai Simulator Meu Deus! Meu Deus! Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus Oh, aqui eu mexo a perna? Qual? Debaixo você mexe a perna Você tem que segurar um pra mexer a perna Segura o outro pra mexer a outra perna Meu Deus! Isso vai ser muito confuso Não, é o que até? É mais costume Oh, gravatinha Oh, gravatinha Um de três! Colecionar, velho Interessante Qual é que tá bom? Beleza Vou levar isso aqui comigo Bota na cabeça Estilo Nemarra Por que você tá voltando? Não é pra voltar não? É pra lá, pô Geralt de dor Fiquei confuso Pô, você quebrou toda a cabine ali? Como é que você vai voltar? Vai voltar pra quê? Eee? Eee? Cheguei Olha lá Eee? E olha lá? Ache o seu o quê? Fix the wear in the tux Coloco Que que é isso? Pera E aí, no botãozinho Meu Deus, no botão! Ah, tem que apertar Yes! Yes! Cesta! Parou, parou Parra 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 que sua merda Parra que sua merda Aperta o botão Pera Nossa, eu sou um ninja Não gosto de Skrillex Tô ficando Skrillex Opa, gravatinha aí Mais uma Tá onde? Aí, gravata aí, porra Aonde? Aí, embaixo do bolo, porra Caralho, eu preciso de três gravatas? Não, é só pra... sei lá Pra escolher uma Um lock Beleza Um lock não, é... Um lock? Achieve... Achieve... Ah... Cê sabe Achievement Isso, Achievement Que cê é velho, você não entende Esse negócio aí É isso, cê tem que se vestir Meu Deus, ele é Naruto, né? Cê viu? Não, ele é o David Copperfield Era o mágico Ah, cadê? Eu tô com a chave aqui agora Cadê? Já de cê velho é que cê faz essas referências? Ninguém entende É, seu... Cê sabe quem é David Copperfield? Não, pior que não Era o mágico O mágico dos mágicos? Você tem que falar que é o Criss Angel Ah, o Criss Angel é da galera jovem Criss Angel é da galera jovem O Lock the Hill Door É aquele ali Ele anda... anda no prédio descendo Ah, eu sou um ninja, cara Cê não tá entendendo Parabéns aí Aê Vai pra dar... Vou levar esse balão comigo Da Katsuki Katsuko Ah, essa é outra referência velha agora Olha aí Naruto, ninguém mais assiste Naruto Ai 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 Fazer os bananas Bananas não Bananas são os piores inimigos Olha lá, olha lá Não, presta atenção que tem duas artes ali E de um lado tem uma arte mais contemporânea E de outro tem uma pintura de criança É verdade, por quê? Tem alguma coisa atrás? Vê se tem alguma coisa atrás desse... Será? Deixa eu soltar meu balão aqui Ó, tem aí Acho que tem aí Olha lá, olha lá Tem nada, mas eu vou levar porque eu achei bonito É bonitinho, vai E aí galera, cheguei Pagava 10 conto nele Meu Deus, Qtulo Que isso? Que que é Qtulo? Cê não conhece o Qtulo? Conhece o que é Qtulo Foda-se o Qtulo Caralho, isso vai dar muita merda Ele é um deus do terceiro milenio Deus do terceiro milenio? É? Não sei Cê não conhece? Ele é tipo um deus do mar Que o Aquaman chama Cê tem que pegar o... Ah, eu tenho que pegar aquilo? Desculpa O deus do mar do Aquaman? O deus do mar do Aquaman? Ele é tipo um deus do mar Ah, tá Aí, peguei E agora? É difícil, tem que botar Ah, eu tenho que botar Tem que botar Pera, eu vou botar Vai com calma Tô tentando botar Calma, vai, vai Não é na bunda É isso Agora vai Aí, conseguiu Aí, eu consegui Depois de tanto pirutear Conseguiu Ah, isso tá parecendo minhas manhãs aqui na casa Get the pastoral door Travou, dude Travou Deu uma travadinha ali, porra Olha lá Olha lá Cretos agora, olha lá Formal Eu esperei que ficasse perto do R2 Pra levantar o negócio Dei no God of War Ah, é Putz, ia ser muito bom Eu não gosto desse... Ah, e agora? É você Ah, sou eu Tá tocando Tá trocando Tá trocando Eu abri Eu abri na miúda Vai, corre Corre Corre, porra Vai Anda, anda Pega o chapéuzinho Ah, é o chapéu Chapéus são maneiros também Como é que eu coloco? Como é que eu coloco? Tem que ter o fez, né? Como é que eu coloco? Ae Vai rodando Vai rodando essa merda Cheguei Cuidado Pera, pera Ah, eu não posso? Ó Você não pode derrubar as coisas Ah, eu não posso? Não posso deixar ninguém ver, pera Você não pode derrubar as coisas Porra É, você não pode derrubar as coisas Vai Não Oi, 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 oi Ah Tá difícil Pera, é difícil Pera aí, botei um pé O outro pé Ok Ele não se contenta em ficar parado Ele tem que se mexer pra cacete Ai, caralho, pera Ai Ah, ah, ah não É, meu deus Passei, passei, passei Consegui Tem tanta tinta ali Parecia que tá no No arte academy Aí, ó, cheguei moça Me beija Me beija, vagabunda Me beija, vadia Me beija Me beija Você precisa Ah, eu preciso pegar o anel O anel Opa, meu trabalho Adoro fazer isso Cadê o anel? Ué, ah, tá ali, será? A chave você achou O anel tem que achar também Tá aqui? Por que que... Meu deus, por quê? Por que tem um pote Com um monte de pedra preciosa no meio Meu deus, são rupees O tamanho dessa merda desse anel Você é um bracilete Peguei Você é um bracilete, porra Sabe o que eu vou fazer com esse anel? O que vai fazer? Adivinha Ah... Botar no dedo, né, cara? Poxa, você é muito mente poluída Me dela também Pera aí, eu vou botar no dedo dela? No dedo? Vai, mora, vai no dedo Nossa Pera, pera Vou colocar Prepara, ó Uma chulapada na mão da menina Ó, 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 ó Ela tá com a boca meio torta Percebe ali, ó Deixa eu te dar um passo aqui pra frente, né? Pra melhorar a... Agora, agora, hein? Agora, agora vai, ó Agora, ó Pera Vai, rapaz Ah, ah Cê tá do lado meio errado Pera, pera Au, desculpa Desculpa, mané Vai, agora, vai Vai, ó Subiu Quase Aeee! Você botou de encostas! Como eu coloquei? Você botou de encostas! Ele realmente é o David Comerfield! Parabéns! Parabéns! Agora é você! Parabéns! É eu! Vamos lá! Meu Deus! Vai ligar que eu vou ter que aprender também! Nossa! Isso deve... Nossa! Auto sentar em! Quem sabe sabe! Nossa! Que nojo! Caramba o povo! Ah! Beijou no bigodinho dele! Beijou o bigodinho! Que isso? Você pode mexer? Abertura! Pera aí! Você pode mexer? Eu posso mexer! Que genial cara! Nossa! Que genial! Sensacional! Muito bom! Que genial! Muito bom! Cara essa parece a melhor série do mundo! Meu Deus! E eu preciso aprender como é que mexe nessa merda! Ai caseta! Vai! Pra lá! Pro lado! Muito bom! Caraca! Eu amei esse jogo! Tem tentáculos! Tem... Nossa! Tem... Tem referências... Pera aí! Melênio! To dead! To dead! Meu Deus! Um R caindo! Só o R! Eu vou... Sou seletivo aqui! Isso! Eita! Caraca! Que legal! E vai cair aonde? Ué! Em casa? Ah! No logo! Oh! Errou! Nossa! Quase hein! Chupa! Tá mandando... Praga pra mim! Isso é uma coisa que me pedem sempre né? Mas ok! Essas pessoas aí... É o cara não... Cê tem que ver que que cê tá andando! Né? Get to the kitchen! Get to the choppa! Agora você vai ver como é complicado! Quantos minutos tá aparecendo? É... Já deu... Já deu... Já deu... Então vamos... Próximo episódio! Próximo episódio do Ataque da Casa! Próximo episódio do Ataque da Casa de Octodad! Ai como eu amo essa série! Hihi!